Vídeo de hoje é bem diferente, tá? Hoje eu tô em mais no estilo blogueira, mais no estilo youtuber. Hello, hello, hello! E aí, tudo joia? Pra quem é novo por aqui, eu sou a Lara e o Thaís, e esse canal aqui fala tudo sobre o YouTube, sobre como crescer aqui dentro dessa plataforma. Então, se você tem um canal, ou pretende criar um canal, não namore, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, pra se inscrever e não perder nada do que rola por aqui. O vídeo de hoje é bem diferente, tá? Hoje eu tô em mais no estilo blogueira, mais no estilo youtuber. Eu vim mostrar pra vocês como que foi o ensaio fotográfico que eu fiz na semana passada, tá? A gente fez umas fotos aí pro cara. Não, 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 né? A gente fez umas fotos mais só pro Instagram, né? Fotos profissionais pro Instagram. E aí, eu trouxe pra vocês, filmei vários closes assim, tá? Pedi meu noivo um help, enquanto a Jun, que é meu fotógrafo, é uma super amiga minha, foi ele fazendo umas fotos pra mim. E o Jonathan veio, meu noivo, veio fazendo os closes, filmando, etc. E trouxe aí pra vocês verem como que foi, tá? Pra vocês verem os bastidores aí desse ensaio fotográfico. E de quem é preciso aproveitar, já dá uma conhecidinha na minha casa. Depois, se vocês quiserem, eu faço um tour pela minha casa. Vocês comentam aqui embaixo. Deixa aqui embaixo, hashtag, faça tour. Que aí eu gravo um vídeo depois mostrando a casa, não sei o que mais, tá? Mas bora lá pra cima, assim, tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, fala sério, que maroto foi esse ensaio, foi bem legal. Eu adorei, foi muito legal de fazer. É, eu já tinha feito ensaios, mas que eu era bem mais nova, tipo, quando eu tinha uns 15 anos, na minha época o modelo, quem não sabe já foi modelo aí, foi ideia, que eu fiz ensaios fotográficos. Mas depois, assim, agora, né, ensaios profissionais pra minha própria empresa, foi o primeiro aí que eu fiz, foi bem legal. Em breve a gente vai repetir, né? Agora com o escritório novo, não sei se você reparou, né, que a gente tá rodando aqui, o escritório novo, óbvio, que você tá com uma nova cara, também vai sair vídeo em breve aqui no canal, tá? Sobre as transformações, mas se você já for mais apressadinho, corre lá no Instagram, na arroba.laria, tá aí. Eu tô mostrando tudo que tá rolando aqui de mudança, de reforma nos stories, tá? E já criei lá um destaque no meu perfil do Insta, na arroba, é, criei um destaque lá mostrando também, como é o de fara de escolher, o que é que mudou, o que é que mudou, o que é que vai mudar, as próximas ideias e também a galera lá tá dando sugestões de que eu tô colocando aqui no escritório. Tá? Mas o que a galera falou, mas tem que nos gostar da minha água. Tá, isso aí foi isso, o ensaio é isso, em breve tem vídeo sobre o Home Office aqui, e é, e é isso aí, ó. Beijo, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.